Olá meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos refletir juntos sobre a mensagem Tua Harmonia, contida no livro Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. Ouçamos com atenção as reflexões da benfeitora. Para que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais, conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração, constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os Teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o Teu momento no instante apropriado. Ser caridoso, todos necessitam de ajuda, usa a Tua Palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso O Teu amor deve alargar-se e não se restringir, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como o raio de luz, dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os Teus bloqueios, Teus receios e limites e deixa que o amor Te conduza, fluindo de Ti para os demais. Mas, cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a Tua harmonia em relação a Ti próprio e a todos os demais. Enquanto lia as palavras de Joana e as proposições para que possamos viver em harmonia, fui observando que cada frase gerou em meu íntimo respostas emocionais diferentes. Nas propostas que considero, já consegui colocar em prática com facilidade, eu senti as sensações agradáveis, alegria, de sentir que já estou fazendo alguma coisa. Mas, ao ler as frases que ainda estão mais distantes das minhas ações, ou do meu agir espontâneo, senti uma resistência interna e uma vontade de me justificar. Meus pensamentos estavam quase ditando em milésimos de segundos um texto do tipo Ah, Joana, eu entendo que esse é o objetivo, mas fulano e beltrano também não me ajudam, né? Sentiu alguma identificação por aí? Espero que vocês já estejam em melhores condições que eu. Mas por aqui, percebo que essa resistência que citei é um dos meus empecilhos mais recorrentes na busca de mais harmonia nas relações. Quase uma barreira de justificativas, projeções e racionalizações Se erguem toda vez que preciso sair da minha zona de conforto para lidar com os desafios da convivência. Enxergar como funcionamos e geramos desarmonia pode não ser muito agradável, mas é o caminho mais curto e seguro na busca da real harmonia. Deixo para vocês uma pergunta que faço com frequência para mim mesma quando percebo minhas próprias barreiras internas erguendo-se para justificar o meu ego. Quem sabe seja útil na sua própria busca por a harmonia real. Qual a sua parte nisso que te acontece? Qual a sua parte? Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.